Oh, oh Sabe pra soltar a família? Um beijão pra soltar a todos vocês Oh, oh, oh Tamo junto com o meu review O pai te abraça, a banda te adora Geral, geral Vai E o que? Era um maloqueiro, coração blindado Difícilmente de ser conquistado Varas delas jogado aos seus pés Mulherengo cobiçado Mas sua vida estava pra mudar Mal sabia ele ia se apaixonar Não podia largar o movimento A favela não ia aceitar Todo vídeo de tarde roubava a sessão Bolava na planta só por diversão Essa mina rouba a minha brisa Acelera o meu coração Nós dois deitados na beira da praia Areia nós fez de colchão A lua cheia e o céu estrelado Serviram de iluminação Seus olhos vermelhos, capizar do mar Formavam uma bela canção Uma dose de amor e dois dedos de whisky Degustando a praia do Lebron Todo maloqueiro que é uma dona em creca Que feste contigo a Jana transparente Independente da lama ou do luxo Na saúde ou na doença Ela prometeu que não ia abandonar Que o que precisasse podia contar E eu me apaixonei no seu sorriso bobo Até no seu jeito de andar E eu que na vida sou tão azarado Tudo que acontece comigo dá errado Tive a sorte grande de um amor tranquilo De ter você ao meu lado Lague os parcerias, peça na banca Agora o maloqueiro tem sua dama Tudo pra provar que vocês tão errados Vida louca também ama Pois também ama Nós dois deitados na beira da praia Areia nós fez de colchão A lua cheia e o céu estrelado Serviram de iluminação Seus olhos vermelhos, capizar do mar Formavam uma bela canção Uma dose de amor e dois dedos de whisky Degustando a praia do Lebron Todo maloqueiro que é uma dona encrenca Que feste contigo já na transparência Independente da lama ou do luxo Na saúde ou na doença Ela prometeu que não ia abandonar Que o que precisasse podia contar E eu me apaixonei no seu sorriso bobo Até no seu jeito de andar E eu que na vida sou tão azarado Tudo que acontece comigo dá errado Tive a sorte grande de um amor tranquilo E ter você ao meu lado Lague os parceiros e as peças na banca Agora o maloqueiro tem sua dama Tudo pra provar que vocês tão errados Vida louca também ama Pois também ama Tantação total, família, tamo junto Tocamos no ar Tamo junto, família Tantação total, família, tamo junto, família Tantação e lureon Tantação total, família, tamo junto, família Tinha uma chuba Vida louca, amigo T tratação total, rua, cruudos, professor Tação com Maria T homem,ikkos e tief شيquinha Tlando e míüğia Tinha um treco Trans 골�station Tinha E o